Olá, tudo bem? Eu estou iniciando hoje uma série de vídeos sobre o perdão. Vão ser seis vídeos, como eu vou explicar daqui a pouco. Eu lancei, em 2014, um vídeo chamado O Palco do Perdão. E desde então, ele teve mais de 200 mil visualizações até hoje, e desde então eu recebo muitas mensagens de pessoas que tinham as mais diferentes necessidades de perdão. E, então, eu achei necessário eu abrir mais esse leque, abrir mais esse leque para que as pessoas possam se encaixar naquela devida situação em que ela precisa perdoar ou se auto-perdoar. Então, eu vou fazer esses seis vídeos e espero que ajude vocês na sua necessidade de perdão, porque o perdão, o não perdão, o não perdão para o próximo ou o não perdão para si mesmo, é uma energia muito ruim. Ela é uma energia negativa, que ela fica lá nos nossos corpos energéticos, vibrando, vibrando, vibrando. E uma energia negativa, de baixo padrão, vibrando pela lei da atração, vai atrair situações negativas, situações ruins na sua vida. Então, você precisa liberar essa energia. Então, o perdão, nas suas mais diversas formas, não é uma questão de bondade. Ah, eu sou bonzinho, eu vou perdoar. Não, é uma questão de inteligência. Porque se você não perdoa o próximo ou a si mesmo, essa energia, o foco de energia está em você. Então, você está vibrando aquela energia. Então, se você não perdoa, por exemplo, o próximo, você é o foco, você é a fonte da energia negativa. Você pode até emanar energia negativa para o outro. Se ele não estiver protegido, sua hora protegida, não tiver uma boa proteção, ele pode até captar essa energia negativa e fazer mal para ele. mas o foco mesmo da energia é você. É você que não perdoou. A força negativa está com você. Então, quem vai sofrer mais os danos é você. Então, o não perdão é uma energia muito ruim que fica ali dentro, vibrando, vibrando, atraindo coisas ruins para a sua vida. Então, seja inteligente. Se você quer ser feliz, comece a liberar essa energia, comece a perdoar a tudo, a todos e a si mesmo. Então, eu fiz aqui seis categorias nessa série que eu vou fazer. Eu achei seis categorias, depois dessas seis categorias, obviamente, elas podem se subdividir em subcategorias, mas são seis categorias. São elas. A primeira necessidade do perdão, a primeira face do perdão, perdoar o outro, perdoar o próximo. pode ser sua mãe, seu pai, um amigo, sei lá, um desconhecido, um inimigo. É perdoar o outro como uma outra pessoa. É o primeiro tipo de perdão, inclusive, está muito focado lá no meu vídeo, o palco do perdão. Perdoar o próximo, perdoar o outro. A segunda face do perdão é se auto-perdoar, perdoar a si mesmo. É a culpa, o remorso. Então, você pode ter feito algo nesta vida, ainda, vou falar dessa vida primeiramente, que você se culpa, se culpa, e a culpa, ela não tem função nenhuma. depois que você viu, aceitou que errou, errou entre aspas, que você vai mudar, que você vai, não faria mais daquela forma, a culpa não tem mais nenhuma necessidade, não tem mais nenhuma utilidade. Só tem coisas, só vai trazer coisas ruins para você, se você mantê-la. Porque ela é uma energia ruim, que vai vibrar para o universo, vai mandar para o universo, emanações de baixa vibração e você vai receber materializado situações de baixa vibração, situações de dor, de sofrimento, de angústia, de inquietações, de contrariedades, tudo que é negativo volta quando você emana energia negativa. Então, essa é a segunda face do perdão. A terceira face do perdão está mais ou menos ligada com a segunda aqui. é culpa, mas não culpa dessa vida, culpas de vidas passadas. Porque todos nós somos almas antigas, temos muitas encarnações, umas almas mais antigas, umas mais novas, mas todos nós já tivemos muitas encarnações aqui na Terra ou até em outros planetas, em outros planos. E nós nos envolvemos, como nós éramos mais ignorantes do que somos agora, mais brutos do que somos agora, provavelmente nós nos envolvemos com situações que nos trazem culpa, que traumatizou nossa alma e nós trazemos essa culpa lá de vidas passadas. Você, naturalmente, não lembra exatamente do que aconteceu, mas você sente aquela coisa ruim dentro de você que é uma culpa de vida passada que você não sabe o que é. É uma energia ruim que você sente, uma dor no peito, uma insatisfação. então também tem essa face de você perdoar, se auto-perdoar de situações de vidas anteriores, porque geralmente as almas mais antigas que têm muita situação de culpas de vidas passadas. Então, se traumatizou a alma, você traz no seu corpo causal essa memória que está lá impregnada e emitindo uma vibração ruim para o universo e, consequentemente, você vai receber do universo coisas ruins. Então, essa é a terceira face do perdão que eu vou abordar nessa série. A quarta é perdoar a vida. Aqui não é perdoar uma pessoa em si, mas é perdoar a vida, é perdoar uma situação, uma situação que aconteceu com você e você está magoado com raiva e você não perdoa o que aconteceu. Pode ser alguma situação, pode ser perdoar a vida mesmo. Você acha que você é uma vítima, que a vida foi injusta com você e você tem aquela raiva, aquela mágoa e você não perdoa, você tem aquele não perdão dentro de você. Então, essa aqui é uma quarta modalidade da série perdão que eu vou abordar. A quinta face do perdão é pedir perdão para ser perdoado, pedir perdão para alguém. Você prejudicou alguém, prejudicou alguém nesta vida ou em vidas passadas e você precisa pedir perdão. Talvez você não consiga pedir perdão fisicamente, pessoalmente, dependendo da situação, mas existem formas de você energeticamente pedir perdão e ser perdoado, aquela pessoa perdoar você. tá? Então, aqui no caso, eu vou falar mais, na quinta aqui, falar mais de perdão de encarnados, de pessoas encarnadas, pessoas dessa sua vida aqui, que você precisa pedir perdão pelo que você fez. Então, aí é o pedir perdão, é a quinta face. E a sexta face do perdão está ligada à quinta, só que aqui é pedir perdão para desencarnados, uma mãe sua que faleceu, um pai, um amigo. Então, tudo isso é pedir perdão para quem não está mais nesse plano. Então, existem também técnicas para você pedir perdão e ser perdoado por entidades, por almas desencarnadas que não estão mais aqui fisicamente, mas estão lá no outro plano e está, como é tudo junto, eles estão lá, se eles não perdoaram você, eles estão lá emitindo energia negativa para você, de repente, pode até ser obsessor de você, pode ser um obsessor que te persegue e quer te prejudicar porque não perdoou, tem raiva de você, e pedir perdão para ter passados. Então, aqui na sexta face do perdão é pedir perdão para quem não está mais nesse plano, tá bom? Então, são seis faces do perdão que eu vou abordar nessa série e hoje já vou começar abordando perdoar o outro. Então, eu vou falar por que você não perdoa o outro, porque existem duas bases, dois alicerces que mantêm o não perdão de pé e você precisa se conscientizar dele, desses dois pilares para você liberar, se conscientizar, expandir a sua consciência, entender, compreender e perdoar realmente do fundo do coração, porque perdoar é perdoar do fundo do coração, não é ah, eu esqueci, eu esqueci da situação, eu não lembro mais, você não perdoou, você pode ter esquecido conscientemente, mas no seu inconsciente, lá no seu corpo energético, aquela mágoa, aquela raiva está lá e está transmitindo energia negativa para o universo e pela lei da atração você vai receber coisas ruins, então você tem que perdoar do fundo do coração, liberar realmente essa energia de você, pôr para fora, vomitar essa coisa ruim que está dentro dos seus corpos energéticos, nem é no corpo físico, é no corpo energético, no corpo astral, no corpo mental, tá, então, existem dois alicerces, como eu estava falando, que se você não tiver essa consciência desses alicerces, existe uma ignorância, então quais são esses alicerces para você compreender e perdoar? O primeiro é, a pessoa não foi, você não é vítima daquela pessoa, você não é, porque quando a gente não quer perdoar, a gente se põe na condição de vítima, aí eu sou vítima, ele fez isso para mim, ele, né, então, você se põe como coitado, como vítima, como se o universo tivesse colocado aquela situação na sua vida, como se Deus tivesse colocado aquela situação na sua vida e você não tem nada a ver com isso, você não tem responsabilidade nenhuma, você pensa assim, né, mas não é, nós criamos o nosso destino, tudo que nós atraímos de bom e de ruim foi criação nossa, foi nós que criamos, então, veja bem, se tudo é nós que criamos pelos nossos pensamentos, sentimentos, pelo que falamos, pelo que fazemos, é uma criação nossa, nós criamos o nosso destino, nós somos arquitetos do nosso destino, então, por alguma razão, lá atrás, você atraiu aquela pessoa que lhe causou algum problema, que lhe causou alguma coisa que você disse que foi uma coisa ruim que lhe machucou, mas na verdade foi você que criou aquela situação, inconscientemente, óbvio, de forma inconsciente, é por isso que nós temos que expandir a consciência para não mais criarmos inconscientemente situações ruins na nossa vida, por isso que a expansão da consciência é muito importante, é primordial para nós sermos felizes nesse planeta, expandir a consciência, então, a primeira expansão de consciência que você tem que ter é que você não foi vítima, você criou aquela situação, você atraiu, se tivesse que ter algum culpado, que não existem culpados, mas se tivesse algum culpado nessa situação, é você mesmo, porque você é o responsável pelo seu destino, você é responsável pelo que você cria, então, se você criou uma situação com alguém que lhe machucou, ele não tem nada a ver com isso, você que é o culpado, você que atraiu, culpado entre aspas, não somos culpados de nada, todos somos todos inocentes, mas você inconscientemente criou aquela situação, então, a primeira situação que você tem, que você tem que se conscientizar, que você tem que pôr luz em cima, é que você não é vítima, que você criou aquela situação, então, portanto, aquela pessoa não é vilã, não é vilã, e tem uma coisa ainda muito importante nisso, tudo que nos acontece de bom ou de ruim é para o nosso melhor, é para o nosso bem, por mais difícil que seja a situação, é alguma coisa que nós temos que aprender, que nós temos que superar, alguma coisa que nós temos que nos conscientizar, então, aquela pessoa que te machucou, na verdade, ela veio fazer um bem para você, obviamente, no seu ego, foi uma coisa ruim que você sentiu, mas, espiritualmente falando, ela veio trazer para você uma expansão de consciência, uma transmutação de energia, uma mudança de atitude, alguma coisa que você tem que mudar em sua vida, então, na verdade, aquele que você acha que é vilão, é o seu professor, então, por aí, você já vai desmontar esse pilar, essa ignorância de que você é vítima, e você, então, já vai sentir no peito, não, eu criei aquela situação, não tem sentido eu, eu, não tem sentido eu não perdoá-la, se é uma coisa que eu atraí, que eu criei, e ela veio ainda criar para o meu bem, para o meu bem, espiritualmente falando, então, aí já é uma luz que você jogou em cima, e você dissolve esse pilar dessa energia de vítima, e qual o outro pilar? Existem dois pilares, um é você se acha vítima, qual que é o outro pilar? Outro pilar que você se acha perfeito, que você não erra, né, como disse Jesus, atira a primeira pedra quem nunca teve pecado, né, então, quantas vezes você pisou na bola? Quantas vezes você magoou pessoas? Quantas vezes você pode ter prejudicado pessoas até inconscientemente, quantas vezes você fez coisas entre aspas erradas com alguém, machucou alguém, então, você acha que só o outro que é errado? Você é bonzinho, você é um santo, você é um ser de luz, então, você também é imperfeito aqui na Terra, nós somos perfeitos dentro do nosso estágio de evolução, mas se você for olhar para uma linha do ser humano, uma linha cronológica, nós somos ainda imperfeitos, nós estamos aprendendo, se aperfeiçoando, aquela outra pessoa também, então, se você também erra, se você também pisa na bola, se você também é imperfeito, se você já machucou alguém, se você também já causou mágoa em alguém, já causou raiva em alguém, por que você não quer perdoar o outro que causou em você? Você não é ser de luz, não, aqui, como encarnado, como ego, você não é ser de luz, você como alma, como espírito, você é um anjo de luz, sim, todos nós somos anjos de luz, mas quando encarnamos, nós estamos num personagem ainda cheio de defeitos, que estamos nos aprimorando para chegar no amor, o amor puro, viemos da ignorância, nascemos ignorantes, puros ignorantes, e estamos cada vez mais em cada encarnação evoluindo, adquirindo mais consciência, mais amor, então é, é isso que você é, tá, então, ó, o outro pilar, ah, eu sou perfeito, então eu vou, não vou perdoar, porque ele fez coisa errada para mim, já dissolve esse pilar também, então são duas situações, duas ignorâncias que você tem que primeiramente se conscientizar, expandir a sua consciência de que, é, você não perdoa, porque, para você perdoar, para você perdoar do fundo do coração, você tem que entender, para você ter que entender, você tem que revisar essas duas situações, você não é vítima e você também não é perfeito aqui na terra não, você também pisa na bola, tá, então isso já vai abrir um campo para você, uma motivação, uma abertura de, de consciência para você perdoar do fundo do coração, e para que você faça o perdão, realmente do fundo do coração para outra pessoa, eu elaborei um vídeo, como já falei no início, o palco do perdão, e também tem um outro vídeo também sobre o perdoamento, perdoar outra pessoa no meu canal, então eu vou colocar aqui na área de descrição, e também vou colocar nos cards, na tela final, esse exercício do perdão, para você perdoar o outro, aí você faz o exercício, faz quantas vezes for necessária para você perdoar, tá, porque já tendo a conscientização do que eu falei, você já expandindo a sua consciência, jogando luz em cima da ignorância que você tinha, né, então já vai ser mais fácil agora com o exercício, você perdoar aquela pessoa, liberar essa energia, né, essa energia ruim, que está, que está prejudicando, é você, quem é o maior prejudicado em manter essa energia, essa mágoa, essa raiva, é você mesmo, você conhece muito bem a lei da atração, quem está aqui no meu canal, entende muito bem de lei da atração, né, nós somos o que vibramos, o que vibramos, recebemos de volta, então, se você vibra, está lá vibrando lá dentro uma coisa mágoa, raiva, que são vibrações baixas, energias densas, você vai atrair similar na sua vida, então, seja inteligente, seja inteligente, vamos perdoar, vamos liberar essa energia, vamos nos curar, o perdão é uma cura, o perdão é o alvejante da alma, ele cura, ele limpa, ele limpa a nossa aura, então vamos perdoar, então, o meu objetivo agora é que você vai lá, lá no meu vídeo, no meu exercício, no palco do perdão, ou no outro vídeo que eu tenho também sobre o perdão, eu vou deixar os links aqui no card, e na tela final, para que você pratique esse exercício e perdoe realmente, e se cure, o perdão é uma cura, é uma benção, perdoar é uma benção, amigos, muito obrigado aí pelo tempo que vocês me dispensaram a mim, então agora eu vou fazer o segundo vídeo, na próxima semana eu vou fazer então o segundo vídeo que é se auto-perdoar, nesse vídeo eu falei do perdão ao próximo, a outra pessoa, no próximo vídeo que eu vou fazer é você perdoar a si mesmo, de situações que você não se perdoa dessa vida, tá bom? porque no terceiro vídeo vai ser de vidas passadas, muito obrigado, gratidão, gratidão, namastê.